O preço do combustível que está em alta aqui em Rondônia, a gente sabe, né? Pesquisar acaba, às vezes, se tornando um gasto a mais. É sempre a gente... Porque se você tem que se deslocar muito de um posto para outro para avaliar o preço, nem sempre esse tipo de pesquisa vale aí no seu posto. Então, para você economizar de forma mais efetiva, a Secretaria de Finanças do Estado apresenta o aplicativo Menor Preço Brasil. Ele monitora os preços dos combustíveis e de outros produtos. Quem explica para a gente os detalhes sobre este aplicativo, sobre essa inovação, é a Auditora Mayara Almeida, da Gerência de Fiscalização da Secretaria de Finanças, que é muito bem-vinda. Inclusive, eu já comentava aqui, realmente, é um aplicativo muito bacana e merece todo esse tipo de divulgação para que a população tenha acesso, tenha conhecimento e faça uso, né, Mayara? Tudo bem? Seja bem-vinda. Bom dia, Renata. Bom dia, serviço telespectadores. Sim, esse aplicativo é uma iniciativa da Secretaria de Finanças e tem como objetivo disponibilizar para o cidadão uma ferramenta de busca acessível e confiável para que ele possa fazer o seu planejamento familiar, sua economia doméstica. E com todas essas funcionalidades do aplicativo, isso se tornou muito prático. É uma pesquisa que eu faço ali em mãos, já no celular, um comparativo de preços de diversos produtos. Isso, um comparativo de preços em tempo real, porque todos esses dados disponíveis no aplicativo, eles têm como base a nota fiscal do consumidor eletrônica. Então, a partir do momento que qualquer comerciante emite a nota, emite esse documento fiscal, essas informações são atualizadas automaticamente em tempo real no aplicativo. E serve para todo tipo de produto? Todo tipo de produto, como, por exemplo, produtos alimentícios, arroz, feijão, óleo, vestuários, eletrônicos, celular, computadores e medicamentos e, inclusive, o combustível, que tem um módulo próprio dentro do aplicativo. Ah, legal. Vou convidar a Mayara, então, para a gente ir ali para o nosso plasma, né, para ensinar um pouquinho de como é que funciona esse aplicativo, já que é uma ferramenta de pesquisa e de economia para o nosso telespectador. O nome do aplicativo é Menor Preço Brasil. Ele está disponível em quais lojas, Mayara? Ele está disponível na App Store e na Play Store, tanto para a plataforma iOS quanto plataforma Android. Sem custo nenhum. Gratuitamente, para todo cidadão. A gente gravou um pouquinho da tela das funcionalidades do aplicativo, eu queria que a produção soltasse. Então, aqui a gente tem... Primeiro, a gente tem que ativar o GPS dele para mostrar aquilo que eu tenho na minha região, né? Sim, porque uma das funcionalidades do aplicativo é indicar qual é o estabelecimento que pratica o menor preço, considerando a localização atual do usuário. Então, essa informação do GPS é essencial. A gente tem aqui um pouquinho da explicação, né? Isso. Das funcionalidades dentro do aplicativo, que realmente parece ser bem prático. E agora, Mayara? A gente tem uma pesquisa de preço aqui, né? Isso, a pesquisa pelo nome, conforme o nome do produto. Essa pesquisa foi realizada... Uma pesquisa sobre o... O arroz, por exemplo. O preço do arroz. Exato. E o que o aplicativo vai informar? Qual é o estabelecimento? Qual é o preço? A distância? E qual foi a última operação? Além disso, também é possível utilizar os filtros de pesquisa, parametrizando qual que é a distância, qual que é o parâmetro a ser utilizado, se é menor preço, maior preço ou a localização. Como a maioria dos aplicativos que a gente tem ali, filtros para escolher aquela necessidade de acordo com o que fica mais fácil para mim, né? Exatamente. Aqui a gente também tem a parte dos combustíveis, né? Que você falou que tem uma aba específica para combustíveis. Exato, exato. Porque o combustível é uma mercadoria padrão. Não tem tantas variações quanto as demais mercadorias. E ela funciona, esse módulo funciona conforme o outro, utilizando os filtros com base na localização, o menor preço e a indicação do estabelecimento. Você comentou que tudo era até em tempo real, né? Porque daí tem registro de ativo de tempo? Isso, exato. Em tempo real e considerando as informações dos últimos sete dias. É um aplicativo inovador, realmente vai facilitar muito a vida do cidadão, né? Porque mostra aí os melhores preços, então, na cidade, né, Renata? Quanto tempo de pesquisa para vocês chegarem até o desenvolvimento dessa ferramenta? A ferramenta, inicialmente, ela foi elaborada pela Cefaz Virtual do Paraná. E com sucesso no Paraná, no estado do Paraná, ele foi ampliado para os demais estados. Esse aplicativo, ele foi lançado em setembro do ano passado, em uma reunião do CONFAS, e hoje está disponível para todos os cidadãos. E é claro que tem os méritos do governo do estado de Rondônia também, porque para ele funcionar, ele alimentar através dos sistemas de informações fiscais aqui da nossa região. Sim, com certeza. Toda a base de informação disponível no site hoje, desculpa, no aplicativo hoje, somente é possível em virtude da nossa autorização do uso dessas informações fiscais, sem comprometer, lógico, o sigilo fiscal. Gente, então, realmente, é muito válido. Você de casa tem que baixar o aplicativo, é disponível gratuitamente para toda a população. A gente usa a internet para tanta coisa, né? Por que não usaram a nosso favor também para economizar no resultado final do orçamento em casa? Então, o nome do aplicativo, Menor Preço Brasil, sendo alimentado pela Cefim de Rondônia, com todo o comparativo aí de dados, de produtos para a sua dispensa, combustível e tudo mais. Tem algum tipo de canal para dúvidas junto à Cefim, Mayara? Sim, sim, todas as agências de rendas, todas as agências de rendas, pelo telefone geral, 32111-6100 e qualquer funcionário da Cefim será capaz de atender as dúvidas. Obrigada mais uma vez, viu? Parabéns pelo trabalho de vocês. De nada. Viu só, Luana? Nada de ficar agora pulando de mercado em mercado, de posto em posto, para fazer um comparativo dos preços. Agora é só pesquisar tudo ali na internet. Pois é, já baixei ali o meu, estava baixando agora o menor preço.